Gente, nesta quarta-feira começa o pagamento do programa Bolsa Família. E você, já conferiu se está cadastrado aí no programa? O calendário foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. A Kelly Martins tem mais informações pra gente. O programa social Bolsa Família volta a ser oficial e substitui o então Auxílio Brasil criado na ex-gestão presidencial. O programa é direcionado para famílias carentes e o pagamento referente ao mês de janeiro começa nesta quarta-feira em todo o país. Com o valor de R$ 600, o calendário do Bolsa Família foi organizado conforme o último dígito do número de identificação social dos beneficiários, o NIS. A rodada de janeiro começa no dia 18 e será finalizada no dia 31. A Caixa Econômica Federal divulgou as datas referentes ao mês de janeiro. As regras de depósito continuam as mesmas, sempre nos últimos 10 dias úteis do mês. Para o NIS final 1, o pagamento é no dia 18 de janeiro. NIS final 2, 19 de janeiro. NIS final 3, o pagamento será realizado no dia 20. NIS final 4, 23 de janeiro. NIS final 5, no dia 24. NIS final 6, dia 25 de janeiro. NIS final 7, dia 26. NIS final 8, no dia 27. NIS final 9, no dia 30 de janeiro. E NIS final 0, no dia 31 de janeiro. Para consultar o Bolsa Família, os beneficiários podem entrar em contato com a central de atendimento da Caixa. O telefone do banco é o 111. Também é possível ligar diretamente para o Ministério da Cidadania por meio do número 121. Durante as ligações, será necessário informar o CPF e dados que comprovem a identidade do responsável familiar. A consulta do Bolsa Família também pode ser feita pela internet. Os interessados conseguem obter mais informações pelo aplicativo oficial do programa. Também por meio da plataforma do Caixa Tem. Uma das novidades para o Bolsa Família em 2023 será o pagamento de R$ 150,00 por família com crianças de até 6 anos. O que deve ter início a partir do mês de março, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. O ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, afirmou que o governo está em fase de atualização do cadastro de quem recebe o Bolsa Família. E isso para que novos beneficiários ingressem no programa. Vamos ter as condições de em fevereiro já iniciar as condições de ter a entrada de pessoas que estão fora do Bolsa Família e também já iniciar a liberação dos cartões com o pagamento de R$ 150,00 com base nessa atualização cadastral.